Hoje em dia não dá pra ter aquele celular meia boca, né? Pensando nisso, o Zine Visita veio até a Upcase, a mais nova loja de acessórios pra celular pra te mostrar tudo que é novidade nesse mercado. Fica ligado! Ficar esperando dias pra ter seu celular de volta da manutenção não tá com nada, né? É por isso que aqui na Upcase, além de uma manutenção eficiente, você encontra os melhores acessórios pro seu celular. Vem ver comigo os produtos que estão bombando! Além de um espaço bacana, temos nossos produtos todos de qualidade, com garantia e com bastante opção também. Variedade de capas e acessórios. Tem as capinhas personalizadas pra diversos tipos de celulares, película de vidro, película de gel, 5D. Temos também a capinha de anti-impacto, que ela tem uma consistência um pouco mais forte. O celular pode cair no chão que não vai rachar. Os fones e as caixinhas da JBL também. Na manutenção, os aparelhos que chegam na loja são realizados no concerto sem apenas uma hora. Nosso atendimento é personalizado, a gente faz tudo com muito carinho e convido todos vocês a conhecer a loja. Eu gostei muito da loja, do atendimento. Eu achei a loja bem espaçosa, bem organizada e bonita. Linda, chamou a atenção, as cores, o atendimento. O menino foi muito simpático. Uma loja maravilhosa, várias opções de capinhas, totalmente personalizadas. Um arraso. Agora só falta você passar aqui na Upcase, escolher o seu acessório e postar aqui pra gente. E é claro, dar um like nessa matéria e nos seguir nas redes sociais. Tchau!